Música Vão se lascar seus contos, cês tão com inveja Podem ir meus amores, depois eu acerto o cachim Onde aí deputado Ô João, deputado, o que que é isso? Mulheres, ué, cê esqueceu do artigo? Que mulher eu sei, só que o senhor tinha que tá trabalhando Em vez de ficar passeando na rua com elas Quem fica passeando é a tua mãe Olha aí deputado Que é isso rapaz, eu estou cumprindo promessa de campanha Que promessa o senhor tá cumprindo deputado? Eu prometi aos nordestinos que eu ia resolver o problema da água Aí eu resolvi desfilar com essas delgades E o que que tem de ver o problema da falta d'água No nordeste, quais elas andaram com essas roupinhas aí? A baianalha ficou tudo com água na boca Não tem engraçado isso, o senhor tá muito alegre hoje, né? Mas não é pra estar, meu bom caro Eu estou mais feliz que pobre, né? Pobre quando recebe dentadura a troco de voto, né? E por que essa alegria é toda, deputado? Ué, você não sabe, rapaz? Não Mas deu no jornal, o Lula também está metido na fraca a tua política, rapaz Cuspiu pra cima Eu já te disse, político, tudo é faria do mesmo saco Eu estou até pensando pra entrar no PT Pra quê? Pra ajudar o Lula? Pra poder também descolar uma casa pra não pagar aluguel Eu vou dar uma boa ideia, eu vou dar uma boa ideia Vamos falar nisso Problema de aluguel Já subiu o aluguel novamente Sobe o aluguel, sobe a comida, sobe a gasolina Sobe tudo nesse país Nem, não é isso não Nem tudo sobe, nem tudo sobe Por que, por exemplo? Você veja, por exemplo, a polícia, por exemplo, vir baixando Baixando o quê? O cacete do sem terra A verdade é que o povo não tem moradia Na verdade o povo não tem casa porque não quer Você veja o tatu O tatu, o caro, o uraco, né Pra quê? Pra ele poderiamente Colocar o cartão na frente da porta Não, vou falar o tatu, vouishang Da mesma forma, né Foi até bom você tocar no sassuro, né Foi, 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 já não me interessa Você agora foi feliz Você foi feliz Porque o cargo nós temos que ver no seguinte Você estabelece a condição da sua casa Você também Você paga, tá, se estabelece a mão Em que mora de contêem Não é isso? Quer dizer, você pode muito bem fazer como dá, tu cavar o buraco e colocar as mãos no porto. Entendeu? Não entendi nada. Nem eu. Que isso? Fala, corno mirim. Lembra que o senhor pediu alguma coisa pra fraudar o imposto de renda? Fraudar o imposto de renda, deputado? Fala baixo, seu tampa dos infernos. Fraudar o imposto de renda? Aí se você tá se admirando, por quê? São Paulo, fralda. Alagoas, fralda. Santa Catarina, fralda. Por que João Plenário não pode fraudar? É isso? O que é que você trouxe aí pra mim fazer o fraudamento? Um pacote de fralda descartável. Mas será que você... Pera, seu pera. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri